Olha, ontem a gente já tinha noticiado aqui um fato ali no município de Lidianópolis que o Magrelo tá tirando uma licença de 30 dias até pra dar uma oportunidade também pro Júlio Ciência assumir o comando da Prefeitura do município de Lidianópolis um jovem político que foi eleito vice-prefeito que tem também projetos maiores na política local lá do município de Lidianópolis já chegou o cargo, o segundo maior cargo que é vice-prefeito e é claro que tem o desejo também de um dia se tornar o titular, o prefeito lá do município de Lidianópolis mas o Júlio Ciência, o Ezequiel é filho do João Ciência até ontem eu comentava que perdeu a vida na rodovia ali entre a região de Jardim Alegre e Vaipurã lutando quando exercia o cargo de prefeito lutando em prol do município de Lidianópolis e agora pro Júlio é um momento muito especial assumir o comando da Prefeitura e ontem numa sessão solana, numa cerimônia especial na Câmara de Vereadores foi feita a transmissão do cargo pra ele lá no município de Lidianópolis Júlio Ciência, foi um momento muito especial e o momento é de agradecer, né Júlio? Bom dia Bom dia Berimbau, bom dia aí a todos os ouvintes da rádio, né? Eu fico honrado de poder estar assumindo o município mesmo que for por apenas 30 dias mas eu fico muito feliz, né? E se Deus quiser, durante esses 30 dias aí eu vou estar procurando trabalhar juntamente com o secretariado juntamente com os funcionários, né? E podendo fazer aí o que a população espera que é atender de uma maneira honrosa atender de uma maneira firme o que o município precisa Agora Júlio, o vice-prefeito e o prefeito foram eleitos aí pelo voto da comunidade, foi uma decisão da população em eleger o Magrela, em eleger o Júlio e lá na história do município, passe quantos anos? Se passar, vai estar lá, escrito na história que um dia o Júlio Ciência assumiu o comando da prefeitura foi o prefeito do município de Lidianópolis Então, até ontem o Júlio dizia que a alegria, a emoção é, na verdade, falta uma palavra para descrever, né? Meu pai foi prefeito durante oito anos e lutou para criar-se o município de Lidianópolis Então a gente aí herdou, né? Herdou com o falecimento dele, herdamos essa bandeira política e graças a Deus, Danibal, graças a Deus a gente tem feito um bom trabalho Eu vim trazer o governador Beto Richa para dentro do município nós fizemos uma união, trazendo o PSDB para dentro da administração e hoje, graças a Deus, estamos colhendo os frutos dessa união Agora Júlio, quando você assumiu o comando ontem da prefeitura algo que você passou para o Magrela é o seguinte eu quero assumir por 30 dias, mas é para trabalhar inclusive nessa manhã de terça-feira o Júlio já está cumprindo compromisso foi para a região da Apucarana, Arapongas e é assim que vai ser os 30 dias, né? Se Deus quiser, Brindão Agora mesmo eu deixei aqui o Antônio Andrade em Apucarana, numa reunião da MUV com relação à defesa civil e estou indo no Paraná Cidade, em Londrina com relação à liberação da ambulância nossa Agora, tem alguns projetos, alguns programas durante esses 30 dias que o Júlio quer acelerar casas, questão de investimentos na geração de empregos, indústria então tem vários projetos aí que o Júlio vai trabalhar nesses 30 dias, né? Perfeitamente, meu irmão eu tenho, juntamente com a Câmara de Vereadores o compromisso de estar adquirindo aí 18 terrenos para que a gente possa construir casas populares nós temos ali um loteamento do Bertipalha onde nós adquirimos 18 terrenos estamos adquirindo 18 terrenos com um recurso próprio e mais 12 terrenos que eles passaram como área institucional para que a gente possa fazer casas populares ali E o trabalho também de Curitiba o contato lá com deputados com o governo do estado Bom, o governador é do PSDB, o mesmo partido então, com essas lideranças o Júlio tem toda a intimidade, né? Perfeitamente até eu estarei indo para Curitiba amanhã cedo já vou amanhã cedo lá a gente tem já encaminhado algumas coisas lá com o deputado Artagão então nós vamos estar indo lá para ver as situações dos procedimentos do que a gente tem que estar tomando a par da situação e poder ver a liberação do rolo compactador para nós que está do PAN um rolo compactador e uma ambulância também, Bribão Júlio, durante a entrega da ambulância numa cerimônia que aconteceu no dia 21 de fevereiro, na sexta-feira em Lidianópolis na sua fala você falou do trabalho do deputado Artagão inclusive você falou do apoio que você pretende dar para o deputado Artagão durante as eleições de 2014 essa é uma decisão tomada e o porquê, Júlio? Olha, Bribão eu vejo o seguinte o Artagão ele é um deputado que atua no município então todas as obras que vêm do governo do estado todos os investimentos que vêm vêm pela mão do deputado Artagão então fica muito difícil a gente, na situação de líder poder, no caso trabalhar para uma outra pessoa e deixar, no caso quem está servindo o município eu vejo que é uma parceria não entre o Júlio e o Artagão é uma parceria entre o município de Lidianópolis e o deputado Artagão então isso daí é uma sequência normal Exato, Júlio só para a gente encerrar aqui sei que a comunidade de Lidianópolis está acompanhando a gente está aqui falando para a comunidade de Lidianópolis alguma mensagem especial nesse momento a população ali pode ficar à disposição Ah, Bribão eu quero agradecer primeiramente a Deus eu falei ontem na hora da posse lá agradecer a Deus agradecer a minha família minha mãe minha avó meu avô meus filhos e todos os parentes que a gente tem eu quero dizer o seguinte para a população de Lidianópolis que eu estou à disposição nesses 30 dias aí com muita humildade com muito pé no chão a gente não pode fazer tudo em 30 dias mas é lógico que o que depender da gente à frente do município eu quero deixar à disposição todo mundo sabe aonde a gente mora e aonde a gente vai estar trabalhando que vai ser no prédio ali da prefeitura então se Deus quiser nesses 30 dias eu peço que Deus dê saúde e que as coisas aconteçam naturalmente Bom, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui boa sorte aí na tua caminhada Obrigado, meu irmão eu que agradeço a você e a audiência aí de todos os ouvintes A participação aqui ao vivo do Júlio Ciência o Júlio lá da cidade de Lidianópolis trazendo aqui pra gente as informações e falando a partir de hoje então o prefeito de Lidianópolis é o Júlio Ciência ele que está no comando da prefeitura por 30 dias uma oportunidade que também o Magrelo o Celso Antônio Barbosa quis dar ao Júlio que foi o seu companheiro de campanha foi o seu vice-prefeito formou uma chapa com ele foi o vice-prefeito foram eleitos juntos então essa é uma oportunidade que o Magrelo também quis dar ao seu vice-prefeito lá no município de Lidianópolis